Vocês não acham que, embora a diferença de gols não exista, e no Corinthians e Flamengo, eu acho que o Atlético tem que sobreviver o máximo possível no jogo também. Porque no final pode fazer um gol, se tiver uma atuação, se for pra frente, der o contra-ataque pro Palmeiras, eu acho um perigo. Não, eu acredito que é bem provável que o Palmeiras tente aquela blitz, que, por exemplo, fez contra o São Paulo. E como não tem vantagem, se o Palmeiras abre, por exemplo, 2x0, fica muito difícil pro Galo. O São Paulo precisava só de um gol, o Palmeiras, no caso, o Atlético precisaria de dois, se isso acontecer. Então, acho que, como a gente falou, se imagina muita vantagem pro lado do Palmeiras. Mas se terminar o primeiro tempo 0x0, amigão, vão faltar 45 minutos e é pênalti, se ninguém fizer gol. Então, eu acho que... E tá na hora do Hulk começar a jogar, voltar a jogar, né? Pro Galo baixar um pouquinho. Ah, isso é verdade, Sava. Esse ano inteiro aqui o Hulk tá devendo. Concordo também. E o Atlético depende muito dele, né?